A polêmica do calabreso. Você sabe que essa palavra saiu lá no Big Brother e pegou. O Brasil inteiro agora está nessa de... O que significa calabreso? Será que eu estou ofendendo? Será que eu estou xingando? Será que é um palavrão? Foi dito por um participante para outro participante do reality. Mas você sabe o que significa e de onde surgiu essa expressão calabreso? Em primeiro lugar, devo dizer que não é um sabor de pizza. E a gente também não está falando aqui de algum parente da Dani Calabresa. Nada disso. É um bordão usado pelo humorista Toninho Tornado. Já ouviu falar dele? Ele costuma trocar palavras no feminino pelo masculino. Bom, mas aí muita gente vai perguntar assim, mas quem é esse Toninho Tornado? Bom, ele se notabilizou como ator de pegadinhas do programa João Kleber, que passa até hoje, né? Mas ele inventou essa na internet e pegou. Tanto que foi parar no Big Brother. Calma, calabreso. Mas seria um xingamento? Um palavrão? Algo ofensivo? É, bom. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque... Essa palavra significa irritado. Calabreso é o mesmo que chamar a pessoa de uma pessoa irritada, nervosa. Entende? Que perde o controle. Mas lá no Big Brother Brasil, no calor de um bate-boca, essa palavra acabou virando uma nova provocação. O Brasil inteiro está falando agora. Calabreso para cá e calabreso para lá. Eu diria que, sabe, pessoal, tudo depende do momento em que as palavras são ditas, do tom em que elas são pronunciadas e, principalmente, da interpretação de quem ouve, né? Isso é fundamental. Ditas com raiva, com ódio, até as palavras mais poéticas, amenas, podem soar como um insulto, violência verbal, verborragia. Verborragia, que, aliás, é uma palavra forte. Parece até uma outra coisa, mas deixa pra lá. Como é que você reagiria se alguém te chamasse de achavascado? Grasnador. Já ouviu essa expressão? Você é um intrujão. Você é uma pessoa liliputiana. Um obnubilado. Caramba, isso é difícil até de falar, né? Obnubilado. Então, mesmo não sabendo o significado dessas palavras, qualquer um ficaria a pé da vida. Não é mesmo? Ou, usando a palavra do momento, a pessoa ficaria calabreso. Sacou? Quem diria, hein? Big Brother Brasil também é cultura. A gente se fala na próxima crônica. Tchau. Tchau.